Muita emoção, adrenalina que há muito tempo você não tinha, mas as sensações que vem sendo plantadas desabrocharam de vez aqui em Tenente Portela. Os torcedores têm cada vez mais participado e comparecido para torcer e ver as disputadas partidas de futebol. Na próxima sexta-feira, acontecem as finais da terceira Copa Regional, se cobre super colono de futsal no ginásio da Escola Cleia. O Portela Online irá realizar a transmissão ao vivo para todos os seus canais na internet, para você acompanhar, vibrar e torcer muito com as finais do Sub-16 e do Livre. Assista através de seu celular, smartphone e computador. Você também pode ver na tranquilidade do sofá da sua sala, através de sua Smart TV pelo canal do YouTube do Portela Online. Ao vivo, também no site Portela Online e no Facebook.